Isso aqui não foi montagem não, tá? Acabamos de chegar de Portimão. Tô cansado. Hoje é segunda-feira, mas o trabalho continua. Nosso apartamento. E o mais importante, são seis horas da tarde. Aqui na Inglaterra vai escurecer daqui a pouco, não tem nada na geladeira. O João tá com fome. O meu irmão está no simulador da Carlin. E o tubarãozinho também tá com fome. Então, temos que ir pro supermercado, fazer umas compras. E aí cozinhar. Comer, que amanhã tem treino. Vamos. Meu Deus, João. Você tá aí também, cara? Você aí também não foi montagem? Não, cara, não é possível. Tem três João aqui, cara. Meu, tá sensacional. Produção milionária. Que isso. Oi, gente. Tamo aqui. Indo pro supermercado. Castelinho aqui na frente. Dia maravilhoso. O João trouxe sol. Porque as duas semanas que eu tava aqui, antes de ir pra Portimão, tava chovendo todo dia, cara. Literalmente todo dia. Porra, pera aí que... Ah, mano, é por aqui o supermercado. Eu comecei a andar, tipo, pro castelo. Eu atravessei a rua ali, pulando errado. Já a primeira coisa. Não, é pra cá o supermercado. Eu vi o castelo, o João com a câmera, ou quiser ir pela Avenida Mais Cinemática. Mas temos que ir por aqui. Olha o Enzo, cara. Não foi montagem. Quem? Não foi esse Enzo aqui. Isso daqui não foi montagem. Eu juro que não foi montagem. Não foi montagem. Vai. Colocando o Mikezinho. Boa, João. Boa, Enzo. Você também tá com o Mike? Por favor, equipe, vamos. Estamos em movimento. Bora, bora. Atenção, plaquete. Bora. Então vamos por aqui. Não, por aqui é mais bonito. Não, por aqui a gente passa lá a igreja. Mas por aqui é feio. Não, porque não dá pra filmar o... Tem um cemitério de, tipo, 1800. É meio estranho filmar. Pode filmar. Não, pode filmar. Eu acho que é legal. Então, eu passo por aqui pra ir na... Aqui é um... Tem uma igreja católica aqui. É, a gente vai pra missa. É, Rully Trinity. Essa é a igreja que eu venho aqui pra... A gente vai pra missa aqui no domingo. E é bonito aqui. É, tem em casa. Mas, é, cara, é tem... Essa igreja, ela tem... Ela tem... É bem antiga. Muitos anos, é. Vai falar aqui na frente. Mas não parece coisa meio que de cinema, assim? Cara, parece de cinema. Parece montável. Mas essa é uma igreja muito antiga aqui. Cara, mil anos a igreja. Caraca, olha isso, gente. Mil anos. Nossa. Cara, então, aqui é Guilford, né? É, vários pilotos. Até o Will Stevens, que era piloto de Fórmula 1, morava aqui. Eu acho que ele ainda mora aqui perto. O Kevin Magnussen falou que ele vinha muito pra cá pra sair de noite também. Ele tava me contando umas histórias, ele é engraçado. Mas, é... Então, vamos lá pra baixo pro supermercado. A entrada do supermercado. Vamos fazer propaganda pro M&S. Tinha um frango que eu comprava aqui que não tá mais aqui, cara. Cara, então... Quer banana? Banana precisa. Nossa, etiquetinha. Não, não. Pelo amor de Deus, pega uma banana maior. Isso aqui é comida de passarinho. Cara, eu gosto dessa bananinha pequena. Tá bom, isso vai pequenininho. Quer mais doce. O João não come uva. Você acredita? Alguém aí nos comentários come uva? Pô, eu adoro uva. Ele não come uva, cara. Eu vou pegar essa maçã. Cafézinho. A cápsula. Qual que é? Qual que é? Sim, essas são as cápsulas. Você viu que eu comprei uma errada, a cápsula, né? O que você fez com ele? A cápsula. Tinha uma vermelha que eu tinha comprado errada. O que que é? Eu comprei um errado o tamanho. Por que que era errado? Porque era errado o tamanho. Mas eu usei. Não cabe no buraco. Bom, tinha um que cabia. Eu sei, mas o outro não. Aqui. Colombiano, expresso. Vamos com isso. Vamos. Eu quero isso. Presunto. Não, ainda tá faltando algumas coisas, mas... Sempre. No back. Caraca. Colocando a câmera aí. É pesada essa água, cara. Nossa. São uns 20... 20 quilos essa água. Sério. Mais até, 25. Não é. Comi aqui uma vez. Cara, desculpa. Não é que nem a Itália, não. Mais ou menos o restaurante. É que quando você mora na Itália e tudo, aí você vem pra um restaurante italiano fora da Itália, é difícil... Isso é a mesma coisa, entendeu? A pasta, tudo... Você sabe, né, João? Você mora na Itália. Aqui de manhã eu vim tomar café nesse lugar. Esse é um dos lugares. Ou tem esse lugar aqui do lado, que é bom também. Aqui na esquerda, onde tá passando Pietro aí. Cafézinho bom. Ó. De manhã aqui é bom. Vim tomar um café. Olha, isso é do castelo. Bonito, né? É bonita essa cidade. Olha aí a vista, João. E lá tá em cima o nosso apartamento. O de cima. Tá vendo? E vamos no elevador. Esse é o elevador mais lento do mundo. O problema é que eu tô tendo também. Ah, tem que esperar. Esse é o primeiro. É, eu tava lá em cima. Quanto tempo você acha que vai demorar? Tipo? Dois minutos. Dois minutos. Dois zero zero. Eu vou chutar um e meio. Um e meio? São três andares. Três andares. Três andares. Cara, eu tô me fazendo um bobo de fotos aqui. Aliás, eu tô me fazendo um bobo de fotos aqui. Ó, mostra você no espelho. Passou quanto tempo já? Ah, não sei. Então a gente só vai saber quem ganhou quando você fazer o vídeo. É, eu acho que dois minutos era um pouco demais. Eu tô começando a achar que era mais dois do que um e meio. É? Cara, ridículo. Cara, ridículo, sério. Primeira vez que eu tava no elevador, eu achei que tava quebrado. Não enxergava. Achei que deu algum problema. Falando sério, porque não é possível. Tipo, três andares. Se eu estivesse sozinho, eu ia achar que ele tava patinando no mesmo lugar, assim. Cara, eu acho que deve ser dado um 45, por aí. Não tá abrindo, é isso? Porque essas coisas são duplicadas e aí não vai. Putz, cara. Olha aí. É legal, né? Ó. Vê a cidade inteira. Castelo aqui na frente. Bem legal a vista, hein? Como vocês estão vendo? É uma diferença quando o João faz o vídeo. Estamos de volta com o João. Obrigado, obrigado. Olha, 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 assim. Ele está de volta. Ó. Aqui temos meio que a varanda, né? Que o deckzinho, pessoal. O seu e o nosso. Porque eu vou fazer as batatas, o João, coloquei pra esquentar aqui, pro stir fry, pra você colocar o noodles. Se você precisar de outra pra ferver o noodles, não sei como você vai fazer. Não, os noodles já vem prontos, você só joga dentro e mistura tudo. Tá, então, já tô colocando. Coloquei o azeite aí pra você. Então o que? Eu já coloco tudo aqui? Calma. O que você vai colocar primeiro é primeiro o frango. Você vai esquentar o frango, você coloca o frango no outro prato, aí você coloca o vegetables, aí você coloca o frango junto. Ou pode deixar separado. Então, tô só... O azeite tá quase fervendo aqui, hein? A água já tá pronta. Então abaixa, abaixa um pouco a temperatura. Tá, 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 abaixando. Mas, mano, e se a gente tivesse um programa culinário Fit Pod Brothers? Seria sensacional, mas, cara, eu acho que a gente não cozinhou nada aqui. Olá, eu sou o Pietro. E eu sou o Enzo. Pega o limão, Enzo, que tá na geladeira, por favor. Rapidão. Abaixar ele aqui um pouquinho. Ah, não, esse aqui tem que fechar. Limão, por favor. Corta ele no meio. A faca tá aqui. Nossa, tá muito bom. Não, joga fora, vai, meu. Fica com a mão tudo lambida. Pô, você não come limão assim? Não. Isso, precisa esquentar ainda. Precisa fazer o tomate aqui, ó, limpar. Boa, limpamos. Cortar os tomates. E agora eu coloco aqui dentro, tá? Não, então, agora você vai, calma, um minuto. Tem que esquentar bem o frango, tem que dar uma mexida aqui, ó. Pera, mas esse vegetal, você não pegou um pra você? Não, porque eu vou comer isso. Você não vai comer esse? Não. Por quê? Esse é pra você e pro João. Se você quiser, pode pegar aqui o prato grande pra ir tirando o frango, aquele... Os pratos que estão aí dentro, que são maiores. Toda noite vocês fazem jantar? Cara, eu faço. Eu acho que eu enzo não. Você faz uma segunda pra semana inteira ou vocês cozinham mesmo? Não, eu faço o que dura, tipo, dois dias. Dois, três dias, é. Não, dois dias no máximo. Ah, mas almoço vocês... Tá bonita, hein, galera? Tô tentando. Um ratos surpresa. Pra quem quer esse prato? Pro João? Esse é pro João. Você quer batata doce? Não, obrigado. Tá ótimo, senhor. Muito obrigado. Perfeito. E agora, a pior parte. A parte da limpeza, isso é muito chato. Eu não acho chato. Eu não gosto, eu tô cansado também. Eu não acho chato. Então faz você. Que maravilha. Então, eu queria comprar dois expressos. Eu só vou colocar aqui. Esse é bom. Esse aqui você nunca tomou? Eu nunca tomei o espresso daqui. Vamos provar, então. Mas um café bacana, hein? Tô gostando do tour. Tá legal, né? Tá bacana. Pega aí o seu espresso. Vamos sentar hoje. E bora provar, a gente vai ver o que que... Se é bom esse espresso inglês. Você vai saber agora, né? Você coloca adoçante no espresso. Um pouco, um pouco. Ah não, mas eu... Não, só um pouquinho. Você não é muito... Muito... Muito forte pro tubarãozinho. Quer um pouco? Não, não, obrigado. Um pouquinho. Não, 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 não. Puro, puro. Tá. E eu misturo aqui. Bora. Tchau. 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 É bom. Tá leve, tá leve. Tá bom. O que que você achou, João? Gostei. E aí, pessoal que tá assistindo, o que que vocês acharam do espresso inglês? Certeza que é grão colhido no norte da Colômbia, pelo sabor. Cara, eu acho que não é da Colômbia. É da Argentina. É da Venezuela. Pode ser. É o grão da Venezuela. Pode ser. Isso que eu tô sentindo. É um espresso da Venezuela. Fluor com Enzo vai ser no rio de Guilford, que tem muitas coisas interessantes lá. Você pesca ali? Cara, eu tô pensando em pescar lá, mas o problema de pescar aqui na Inglaterra é que você precisa ter uma carteira, precisa ter uma... Ah, de uma autorização pra pescar? É, pra pescar aqui. Então não é aqui nos Estados Unidos que você pode... Em qualquer lugar? É, em qualquer lugar. Mas o que que você precisa pra ter essa carteira? Tem que fazer um pedido. Então você tem que pagar uma coisa aí, daí você pega a carteira de pescador. Entendi. Tá, a gente desceu uma quadra e aqui já tem um rio? É, aqui tem um rio. Bem no meio da cidade. Bonito, hein? Bem no meio da cidade. Eu tô de shorts, tá um frio. E olha o rio aqui, é bonito, cara. Eu tenho um barquinho que fica aqui, daí de manhã eu pego o barco, vou pra Londres. Ah, que bacana. Olha o rio aqui, é bonito, né, João? Bonito. E esse rio vai direto pra Londres. E daí tem uns barcos, uns ferries que vêm aqui de barco e para ali, pega o pessoal e leva até Londres. Que legal. É legal, mas deve ser uma viagem de uma hora e meia. É, deve ser meio demorado. Mas é um rio que vai direto pra Londres. Deve ter uns peixes grandes aí dentro. Mas olha lá, tem uma igreja. É bonito, né, João? Bonito, bonito. Gostei. Então, aqui estamos num castelo do ano, eu acho que é 1066. 1066. Tem mais de mil anos esse castelo. O castelo fica aqui e o meu apartamento fica lá em cima. Não sei, né. Então, aqui estamos na parte de baixo do castelo. Lá tem um pedaço do castelo lá, mas o castelo fica lá. E aqui é os grounds, castle grounds. Então, aqui está vendo que a grama tudo é bem... Os caras estão cuidando, mantendo muito bem. E aqui é legal vir aqui, ele é um livro. Bonito, né, João? Quantas vezes você já fez isso? Cara, eu venho aqui, sento um pouco aqui, faço umas coisas, faço umas ligações, que é legal aqui, é bonito. Esse era um lugar que eles, eu acho que era aqui onde eles deixavam umas pessoas aqui pra ficar preso e tudo. Eles deixavam aqui, eu acho. E isso dá pra ver que é bem antigo, né. Só faltou isso. Já tá tudo... O teto caiu. Mas lá em cima fica o castelo principal, castelo de Guilford. Cara, muito bonito aqui. O que a gente vai fazer agora, Enzo? Eu vou gravar um vídeo pro TikTok. Vou colocar meu macacão lindo. Da Ed Bu. Eu amo esse macacão. Galera, tem que seguir vocês lá, né? Tem que aumentar os números do TikTok, né, galera? Pô, aqui não segue, tem que seguir. Vou colocar o macacão rapidinho. Você acha que eu vou ter dificuldade, Enzo? Quer que eu seja sincero com você? Sim. Vou, né? Pedal principalmente, o quê? Volante mesmo. Não, eu quero... Você quer que eu seja sincero? Enzo, eu quero sempre que você seja sincero. Vou te falar. Eu vou ser sincero com você, tá? Não, eu tô falando sério. Fala. Escuta. Eu tô sendo sincero com você. Tô escutando. Entendeu? Então, cara, eu acho que você não vai ter dificuldade. Eu acho que se você ir com calma, com a mentalidade que você tem que aprender essas coisas assim, vai com calma, aprende. Tenha calma. Primeira coisa. Mas e o peso do pedal, o peso do volante, você acha que não vai ser um... Tipo, que eu não tô acostumado. Acho que vai ser meio foda nas primeiras voltas, né? Ah, mas aí tá de boa, João. Vamos pegar uma luva só pra ter uma... Você tem uma extra... Pega lá, pega lá. Uma coisa extra pra te ajudar. Pega lá, pega lá, pega lá. Pegar uma luva aí pra você. E você usa sempre... Eu tava mostrando mais cedo. Você usa o pedal da esquerda com sapatilha, que é pro freio. E pro acelerador... Normalmente não, pera aí. Senta aí, já, João. Eu vou filmando. Então vai filmando. Caraca, a responsa é colocar uma luva dessa, hein? Porra. Nossa, novinha, cara. Coloca outra. Sim, tá um pouco apertado, mas tá ok. Dá pra usar? Dá pra usar. Vou ter uma experiência melhor assim? Eu acho que você vai ficar mais profissional na câmera. Então bora. Ó, deixa eu ver. Tá bom. Bora então. Ó, ó. Em Maranelo você não me deu dica. Aqui você vai me dar alguma dica? Aí o headset. Cadê? Cadê? Como diria Enzo Fittipaldi, bora lá. Bora lá. Aqui você consegue ver a marcha. Tempo, tudo. Tá bom a posição ou você tá muito perto? Tá um pouco perto. Então você tem uma alavanca aqui de embaixo, esse perto. Vai um pouco pra trás. E agora? Tá bom. Tá bom? Caraca. Agora você pega o mouse. Realmente, se eu tivesse um desse em casa, acho que eu nunca mais esse aí. Pega o mouse e vai e teste. Ah, você não ouve muito alto o som aqui até. Não, eu tenho som meio baixo. Você tem que usar a hembragem ou não? Não. Pra primeira. Boa, João. Boa. Boa, João. Prendendo rápido, hein, João? Pô, o cara fica me zoando ainda. Nossa, que pesado, cara. É pesado o volante pra você? Sério? Cara, eu tenho um G923, então você imagina a diferença. Bora, vamos na volta com o João. Tenta não travar a... Ah, tô travando o roda, né, cara? Eu vou entrar aí rápido pra pegar meu short. Eu vou te filmar. Eu vou te filmar. Não, é riso. Eu te filmei. Tá bom, tá legal. Que que é essa toalha de ursinho, cara? Que toalha de ursinho é esse, mano? Porra, eu concentrado fazendo volta. E aí, aquele... Do outro dia, ursinho. Cara, é... O que que você tá achando o estimulador? Cara, meus dedos já estão doendo. Mas tô achando sensacional. Não, é o que eu uso. Eu toquei alguma coisa? O peso do volante? Nada. E como que você colocou o painel? O dash? Tem uma opção lá que eu adicionei ontem. Off track. Ficou legal o dash? Aham. É que você já tá vendo o simulador, né? É, não preciso. Tá, velho. Caraca, tô impressionado, velho. Sério. Não, João, você tá realmente dirigindo bem, velho. Não tô zoando. Cara, pior que se treinar, dá pra fazer um negocinho legal aqui. Não, sério, velho. Não, mas pelo amor de Deus, né? Assim, eu não traia com medo de você fazer uma corrida. Não, não. Amanhã você faz, amanhã de manhã. Você topa? Se der tempo eu faço, hein? Não, você tem que treinar em Fuji, velho. Já ir preparando pra uma corrida. Já entrar num treino oficial. Cara, eu não conheço nem o traçado de Fuji, então você imagina. Eu sei, mas você aprende rápido, velho. Isso tá tudo muito bem. Segunda aí. É, foi demais. A única curva com o Ferrari GT que você vai usar a primeira nessa pista, eu acho que talvez é a primeira curva e a última. Vamos ser a última, a segunda. Eu acho que a última eu faço em primeira mesmo, hein? Então, fala aí as suas primeiras... Ó, ó, ó. Bem melhor. Os seus primeiros pensamentos aí. Porra, primeiro que animal, mas, velho, dói demais, assim. Tipo, eu não tô acostumado. Meu, eu uso um G923, então vocês imaginam a diferença de usar um sistema desse aqui. O que você acha melhor? O G20, esse ou...? Pô, esse aqui mil vezes, né? O que você sente diferente do Logitech? Ah, meu, dá pra sentir que é muito mais profissional, mais perto da realidade. Ele realmente, a vibração, até quando tá na reta, já é diferente. Então, imagina na curva, que ele realmente tem um force feedback muito mais forte, muito mais realista. Você acha que com esse, um volante assim, você consegue sentir mais o carro? Consegue. É legal ter o feedback do João, porque é uma pessoa que, tipo, ele não usou de simuladores, então, pra ele provar agora e ver o que ele acha do nosso acesso. É legal pra gente saber isso também, né? É, mas também pras pessoas que assistem e tem esse tipo de treinador, pra o cara entender qual é a diferença. Tipo, de um acerto que a gente faz, que a gente é profissional e é o que a gente gosta, né? Pra treinar. E o que que ele acha, comparado com o que ele gosta de usar. Mas você achou melhor ou você gosta mais do que você tem? Não, não, mil vezes esse aqui. Tipo assim, lógico, é... É, não... Eu não acho o ruim que eu tenho, tipo, já é... Pra quem tem... Tipo, os mais populares são os G923, os G29 e o G27. É bom, tipo, te transmite algo decente, sabe? Só que, realmente, que nem os meninos treinam aqui, cara, é muito diferente. O force feedback é muito mais realista, muito mais pesado, muito... Eu, de verdade, tô com dor nos dois dedos aqui, gente. Tá foda. Ai, João, eu vou te fazer um pão de queijo depois pra... Deixa eu ver se tá pesado, né? Ah, pra você não vai estar, né? Não, não, porque pode ser que o Rins aumentou. Eu não aumentei o peso, cara. Tá no... Isso que eu uso, eu uso... Rins usa pesado, né? Pô. No vermelho. Você já tem uma base forte, entendeu, João? Só experiência agora. Se você treinar mais, vai ficando mais rápido, mais rápido. Eu acho que facilmente você começa no iRacing, você vai... Em seis meses, você já tá brigando lá com os caras em cima, entendeu? Só tem que manter o ritmo de... Todo dia tá treinando, né? Todo dia, você tá treinando todo dia. Cara, por aqui, agora que você falou, eu acho que realmente demora muito pra trocar de marcha. Parece que eu quero levar muito, muito no limite e não faz sentido. Não, mas você tá... Quando ele tá no vermelho, ele tá no limite. É que o João gosta de escutar o motor gritar. Eu gosto mesmo. Ele gosta da vibração. Ai! Porra, avancei demais aqui. Ah, velho. Na boa. Muito divertido. O que você achou, João? Curti, curti. Então? Dá a última volta aqui. O que você achou? Ó, agora eu já travei. Eu já quis pegar mais confiança. Mas tá bom, pegou perto. Deixa o João rodar ainda. Não precisa ficar filmando o tempo inteiro. Deixa eu rodar? Não, tipo, rodar... Não, tá, tá. Não, eu vou ficar filmando, né, João? Não, fica, diretão. Direto. Marcha! É, viu? Não pode... O João quer que tá querendo estourar o motor. Você tá escutando? Toma, mas dá a sensação que, tipo... Não era o limite, sabe? O limite do João é grita, grita, grita. É, você quer que grita, né, João? Cara, a única coisa que eu mudaria aqui agora era mudar o controle de tração, cara. Parece que o controle de tração tá muito... É que é assim, João. Você é estranho, ele mata. Mas, João, uma coisa que você precisa melhorar. Quando você tá no meio da curva, você não pode virar com uma mão, velho. É, porra, que isso, João? Cara, você tira a mão, você parece que você tá dirigindo um táxi. É, você não tá passeando, João. Você tá correndo um carro de corrida. Em Spa, a francochense tá virando com uma mão, João. Desculpa. O cara tá no cotovelo com uma mão. É. Vou melhorar isso. Desculpa, coach. Marcha! Boa! Boa! Controlou bem! Se ele deram a mão... Quase... Quase espamou o pulso aí. E se o João for aquele piloto de corrida, Enzo, ele é aquele cara, quando ele faz o banco dele no cabo, ele senta com a bunda muito pra frente... Como? Tipo assim... Deixa eu pegar uma posição melhor pra mostrar. Pera aí, como é que é? Eu quero saber essa história. Ele sentaria muito pra frente, tipo assim, e meio que assim. Caraca, João é mesmo? Deitado. João, é mesmo? Aí ele virava assim, ó. Ah, para com isso, cara. Que isso, João? É mesmo, João? Jamais. João. Ah, agora exagerei aqui. João. Para, velho. João. Você acha que seria assim, Enzo? Cara. Pietro, você peidou na minha cara, cara. Não acredito que você fez isso. Sai fora, velho. Você fez isso. Olha aqui na câmera. Olha aqui. Peidou na cara do irmãozinho, velho. Você peidou na cara do irmãozinho, cara. É um desrespeito. Pessoal, não esquecem de se inscrever no canal do João. Deixa um like, um comentário. E empurra aí o canal do João. Porra, com um convite desse, né, galera? De Enzo Vittipaldi. Pelo amor de Deus. Sem mais. Sem mais. Eu sou fã do seu YouTube, João. É verdade. O Enzo assiste de verdade. Eu assisto, velho. Eu achei que era ruim, né? Mas ele assiste mesmo. Você vai fazer o que aí? Não, vou fazer uma coisa pra comer antes do podcast. Se não, eu não vou tendo energia pra falar. Bom dia. Bom dia. Eu vou fazer a barba ou não? Eu levo lá pra fazer ou não? Não. Não, tá bem. Tá bem. Tá bem a barba dele. Estamos indo para um podcast hoje de um amigo que a gente conheceu quando a gente corria aquele campeonato virtual da Fórmula 1. O nome dele é Jelly. Tipo, geleia. Ele é um YouTuber que joga Minecraft, joga vários jogos diferentes. Mas ele tá no YouTube há muito, muito tempo. E por coincidência, o podcast dele é tipo, cara, 200 metros de onde a gente mora, aqui do nosso apartamento. Então ele convidou a gente a fazer parte. é ele com um amigo dele, que o nome do amigo dele é Slogol. E eles jogavam juntos, videogame há muito tempo, fazia vídeos no YouTube juntos. E eles são fãs de Fórmula 1. Então é convidar a gente pra participar desse podcast. É em inglês, mas vai ser bem da hora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, mano. Bom dia. 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 Então finalizamos o podcast com o Jelly e o Slogan. Cara, foi muito top. O Jelly conhece muito sobre automobilismo. Ele conhece, velho. Eu tô impressionado, velho. Ele sabe muita coisa. Até quando ele falou da coisa da classificação, que eles deveriam ter que me mandar. Ele sabe muita coisa. Então o Slogan não conhecia tanto, mas foi bom fazer ele ter mais reconhecimento com o Fórmula 1. E bom, agora vamos almoçar e o João vai voltar pra Itália hoje. Ah, o cara vai pra Barcelona. Ele não para de trabalhar. Isso é bom. Tem que ser trabalhador. E aí eu tenho que ter reuniões com o meu time. E amanhã eu tô indo lá pra ver eles. E o Enzo. Eu vou pra... Então eu viajo... Minha manhã chega no sábado. No domingo eu viajo pra Baku. E tenho corrida lá semana que vem. Então tô fazendo as últimas preparações aqui antes de viajar pra Baku. E correr lá. Valeu pessoal. Um forte abraço a todos. E valeu gente. A gente se vê em breve. Um abraço. Oh, não. It's all right. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Enzo, sim. Eles são todos mesmos. Nós estamos aqui. João é o videógrafo. Sim, nós estamos. É muito bom. Você é o F1 TV. Oh, realmente? Oh, realmente? É legal. Não, não. Nós vivemos aqui. Estamos gravando um podcast. Tem esses grandes youtubers. Bom, pessoal. Eu não sei o que vocês podem dizer. Obrigado, Chance. Isso é isso. Claro. Vamos ser tão bom. Ah, é legal. É legal. Eu estou desculpando. Não é um problema. Não é um problema. Obrigado, galera. Obrigado. Obrigado, cara. É bom ter me encontrado. Tchau, sim. Obrigado. Eu realmente aprecio. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu era um fã, ele assiste coisas da Fórmula 1, a GFM TV, que eu faço também. Era fã do Ends também, muito legal. Primeira vez que alguém me reconhece aqui em Guilford. É legal, 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 pô.